Ponte da Barca elegeu na noite do passado sábado, nas piscinas municipais, a sua Rainha das Vindimas. Bárbara Franco foi a jovem vencedora e representará Ponte da Barca na final do concurso Rainha das Vindimas de Portugal da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. A candidata vencedora foi ainda eleita Miss Fotogenia. Este é um evento que é organizado em parceria com a AMPV, a Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Nesta gala foram ainda atribuídos outros títulos, Lucília Pinto foi eleita a Primeira Dama de Honor, Diana Lobo, Segunda Dama de Honor e Ângela Fernandes Miss Simpatia. Sem dúvida que há uma envolvência muito grande a todos os níveis, não só das jovens que concorrem, mas também, por exemplo, há o nível dos trajes, que são depois um bocadinho cedidos também pelos grupos folclóricos. Também há a parceria de algumas casas comerciais. Sem dúvida que há aqui um envolvimento muito grande de toda a comunidade barquense. A gala contou ainda com momentos musicais com Fado N. Bossa, projeto luso-brasileiro criado por Ana Gomes, cantora natural de Braga, Portugal, e Uriel Varalo, pianista natural de São Paulo, Brasil. Esta é a quinta vez que o município de Ponta Barca se associa a esta iniciativa, que pretende fundamentalmente valorizar as tradições vitivinícolas.